Então vamos lá, a gente vai começar a entrar agora numa das partes mais interessantes aqui do Dere Hashem, ele vai começar a entrar no conceito de Sadiq Veraló Rasha Vitovó, como pode ser que o Sadiqim tem tanto sofrimento e dificuldades na vida e a gente vê pessoas ruins, parece que dá tudo certo na vida, tem sucesso, vivem tranquilos. Vamos entender quais são os cálculos de Deus, como que Deus faz essas contas que parecem o contrário do que a gente esperaria de acordo com a lógica do ser humano. Então a gente está na segunda parte do livro, no segundo capítulo, no Gimel, no 3. Então ele fala, Deus tem que dar para a gente um livre-arbítrio. Ele precisa permitir a escolha do bem ou a escolha do mal. E a gente vê que, infelizmente, algumas pessoas escolhem o mal. Algumas pessoas escolhem destruir, escolhem matar, escolhem, infelizmente... Não, algumas muitas pessoas escolhem, mas essa é a possibilidade que Deus deu. Ele tem que dar a possibilidade, se a pessoa quiser, ela se afundar completamente no mal. Ou a pessoa, para o Hashem escolher, que ele quer ter uma vida boa. Interessante, eu peguei um Uber agora, o motorista, falou, olha, ter um homem de Deus no carro é muito bom. Você me falou. Ele falou, a gente reza por vocês todos os dias, a gente reza por Jerusalém. Então, Baru Gashem, a gente poder trazer luz para o mundo, quer dizer, as pessoas, eles têm esse orgulho de estar com um judeu perto deles e saber, ele falou, olha, eu não entendo por que as pessoas têm inveja de vocês, por vocês serem o povo escolhido. O que a gente vai fazer que Deus escolheu vocês? Não fomos nós que escolhemos. Assim, assim ele falou. Olha só que incrível. Era de Ismael. Então? Ele falou, foi você, o senhor é que o Harbi Netraim, famoso. Não, não, não. Então, ele falou, olha... A gente vai encontrar pessoas boas, pessoas ruins. Olha que interessante. E a gente também, quer dizer, está dentro desse pacote, que a gente vai fazer coisas boas e coisas ruins também. Não tem nenhum tzaddik no mundo que vai fazer só coisas boas e não vai ter os seus tropeços na vida. Então, isso é o que está impedindo que a gente possa ter a reunião dos bons. Isso, estamos falando do final dos tempos. Aqueles que vão ter o mérito de, no final, vão ser reunidos todos os bons do mundo para receber a recompensa das coisas boas que foram feitas. A gente vai encontrar pessoas que, ela é boa, mas ela tem defeitos também. Ela comete transgressões. Ela também tropeça. Então, aqui, entre aspas, tudo entre aspas, obviamente, Deus teria um problema. Porque ele quer pagar as coisas boas, mas tem coisas ruins envolvidas. Ele quer castigar os ruins, mas tem coisas boas envolvidas também. O pior perverso do mundo, alguma vez na vida ele deu uma tzedakah, alguma vez na vida ele fez algum bom ato. Quer dizer, não tem ninguém no mundo, por pior que a pessoa seja, que seja com a própria família dele. Alguma coisa boa, essa pessoa ruim, ela vai fazer. E não vai ter nenhum tzadik do mundo que não vai ter misturado os tropeços, os erros que a gente acaba fazendo na vida. E como que Deus vai fazer? Quer dizer, ele tem que pagar as coisas boas, mas tem coisa ruim misturada. Ele precisa castigar as coisas ruins, mas tem coisa boa misturada. Então, aqui, entre aspas, Deus teria um problema técnico. Mas ele resolveu. Não precisamos ficar sem dormir. Deus, ele, entre aspas, criou o problema. Deus resolveu o problema. Não tem dificuldade nenhuma. Al-Kem Gazra, Arrochma, Ailionah. A sabedoria de Hashem é infinita. Quer dizer, a gente tenta, às vezes, e a gente fica um pouco frustrado quando a gente não entende a sabedoria de Deus. Isso é pela gavá, pelo orgulho do sermano de achar que a nossa sabedoria está no nível da sabedoria de Hashem. Hashem, estamos falando de uma sabedoria infinita. Ele tomou a seguinte decisão. Ele fez o seguinte decreto. Lechalec Agmul. Ele vai dividir o pagamento. Pagamento, estamos falando aqui de recompensa e castigo. Pagamento, estamos falando das duas coisas. Ele dividiu em duas partes. Ben-Lessachar, Ben-Leonish. Tanto a recompensa quanto o castigo. Bechnei Zmanim ou Bechnei Mecomon. Isso vai acontecer em duas épocas diferentes, em dois lugares. Não estamos falando fisicamente em dois lugares, porque, de acordo com a direção que o Ramchal segue, o Ramosher Haim Lusato, ele segue a opinião do Ramban, que ele fala, o Ramban no Nachmanides, que o Olá Mabá vai ser aqui, nesse mundo, completamente renovado. Mas o lugar vai ser o mesmo lugar, com uma outra cara, com outras leis. Pode ser que até as leis físicas do mundo vão ser completamente mudadas e renovadas, mas o lugar vai ser aqui. Ah, e as pessoas que faleceram, onde estão? No Olama Anechamot, no Mundo das Almas, temporário, já tendo um pouquinho do prazer de tudo que eles construíram durante a vida. O Olá Mabá não existe ainda, de acordo com o Ramban. E assim o Ramchal vai durante o livro dele inteiro. A gente não tem ainda o Olá Mabá. O Olá Mabá ainda vai ser criado no lugar onde tem, hoje em dia, esse mundo físico. Quer dizer, assim que é escrito, que vão ser 6 mil anos desse mundo. Lembrando que estamos nos 5.784, já estamos no finalzinho. Então, até o ano 6 mil, o mundo vai existir desse jeito. Vão ter mil anos que o mundo vai estar destruído. E depois disso vai ser construído aqui o Olá Mabá, o mundo vindu. Então, A gente vai dividir os atos de uma pessoa em maioria dos atos e a minoria dos atos, quer dizer, os detalhes de todos os atos. Deus vai julgar a pessoa de duas maneiras. Pela maioria dos atos, a gente vai lembrar do quê? Eroshaná. O que é Roshaná? Aquela famosa ideia da balança. Vamos ver a maioria dos seus atos. Se a balança pende para o lado positivo ou Deus nos livre se pende para o lado negativo. Mas, fora isso, de maioria e minoria, depois Deus vai olhar para cada ato de maneira particular. Então, são dois julgamentos independentes. Veio Dan Arov Levadó. Então, essa maioria dos atos vai ter um certo julgamento sobre isso. Bemacom Usmanó Araúiló, no lugar e no tempo apropriado. Veio Dan Arov Levadó, mas cada detalhe de cada ato por si só. Bemacom Usman Araúiló, também no lugar e no tempo apropriado. Então, ele vai começar a detalhar como isso vai acontecer e a gente vai ver que, nas maiores dificuldades, estão um monte de bondades escondidas e, nas melhores notícias, podem ter castigos. Uma pessoa pode estar sendo castigada da maneira mais dura com coisas boas, com coisas que parecem... O Olamabá parecem a melhor notícia do mundo. Isso pode ser algo terrível. Então, uma ideia que a gente já falou sobre isso... Por exemplo, se a gente parar a história do Iosef. Quando o Iosef está sendo vendido. Se eu congelar essa história, uma das maiores tragédias da história da humanidade. O que está acontecendo? O Iosef está sendo preparado para ser o vice-rei do mundo. Do mundo inteiro, para governar sobre o mundo inteiro. Isso é a venda do Iosef. Parecia uma coisa horrível. É a salvação do povo judeu. O reencontro do Iosef com o pai. Uau, que cena linda. Vamos parar essa cena. Uma cena maravilhosa. O que é isso? O começo do exílio do povo judeu, que vai terminar com a escravidão brutal, 210 anos de um sofrimento terrível. Olha só, se eu olhar aquele momento, não quer dizer nada. Se eu olhar só um momento pontual, então a gente vai ver que a justiça de Deus é muito mais profunda do que uma visão agora que a gente tem, superficial, do que está acontecendo na nossa vida. Então ele fala, O pagamento verdadeiro que a gente vai ter, o principal pagamento, é o lamabá. Esse mundo vindouro que ainda não existe, vai ser a vida eterna. Comoshe Zaharno, como a gente já falou na introdução, nos primeiros capítulos aqui do livro, Ishaer Adama Zorre Nitzri, a pessoa que tiver o mérito, e ele vai explicar que mérito é esse, como que a gente faz para atingir esse mérito, vão ficar as pessoas que vão ter o mérito de ter essa vida eterna, Conectados com Deus por toda a eternidade. O prazer verdadeiro que a gente pode ter, e isso vai ser a recompensa do lamabá, é a conexão com o Hashem. Só para entender um pouquinho, óbvio, que de novo, isso é versão de demonstração. Pessoas que têm morte clínica, experiências de quase morte, praticamente todas descrevem as mesmas situações, que viram o corpo deitado numa cama, e eles veem o corpo lá de cima, e eles entram numa luz, e tem um prazer dentro dessa luz, é uma luz que não cega, apesar de ser uma luz muito forte, e eles descrevem um tipo de prazer que não tem como colocar em palavras do mundo material. Isso já é um pouquinho desse prazer espiritual, da conexão com Hashem. Está escrito que as pessoas descrevem uma luz que emana amor e compreensão, que existe algum contato telepático com algum ser, que conseguem se comunicar com essas pessoas que passaram por experiência de quase morte. Isso vai ser a recompensa principal, a conexão eterna com o Criador do mundo. Vea Ones, e qual vai ser o castigo? As pessoas que, infelizmente, vão ser expulsas desse bem verdadeiro e vão ser destruídas. Isso é o maior castigo que pode ter, a pessoa não vai ter o Olam Abba, não vai ter o mundo vindouro. Isso vai ser decidido de acordo com a maioria dos atos. Deus vai medir se a maioria dos atos foram bons ou se Deus nos livre. A maioria dos atos, eles foram ruins. Por isso que vale a pena sempre a gente caprichar. A gente não sabe as contas de Hashem, a gente não tem ideia quantas vezes a gente pode estar tropeçando. Desde a Damarichon, o erro dele fez com que entrasse o mal dentro do ser humano. Antes estava muito claro o que é certo e o que é errado. Hoje em dia não está mais tão claro. Hoje em dia, o que acontece? A pessoa pode fazer as piores transgressões achando que ele é um tzadik, que ele só está fazendo coisas boas. Vamos dar um exemplo, de novo, um pouco extremo. Com a melhor intenção do mundo, a gente pode estar fazendo absurdos. Os nazistas, quando libertaram os campos de concentração, eles viram os judeus lá que estão 3, 4, 5 anos sem se alimentar direito. O que eles fizeram? Deram comida, deram chocolate, deram coisas pesadíssimas. Muitos judeus morreram de colapso do estômago. Então, com a melhor intenção do mundo, as pessoas estavam matando os judeus. Por quê? Não conheciam de medicina, não sabiam que tem que alimentar devagarzinho, aos poucos tem que reidratar a pessoa. Mas eles, com boas intenções, estavam matando as pessoas. Então, lá além, a gente pode estar com as melhores intenções do mundo. Como os certos nazistas, está entendendo? Perdão, perdão, os americanos. Quando os americanos foram libertar, eles acabaram matando... A verdade estava muito claro para mim, mas agora não sei o que apareceu. Por exemplo, quando a pessoa falece, e a alma dela vai para o mundo das almas, ela não está tendo já um tipo de recompensa? O local onde ela está no Lama... O Lama Neshamot? Sim, sim. Em vários níveis. Sim, sim. A pessoa chega dependendo do que ela... Do que ela construiu aqui na vida, exatamente. Mas aí já é uma parte da recompensa? Então, a recompensa não é que ela já está, entre aspas, gastando a recompensa. No nível que ela vai ter no Lama Bá, ela vai estar no Lama Neshamot, recebendo já parte da recompensa do Lama Bá. Já é uma parte do recebimento. Quer dizer, a primeira coisa vai ser o julgamento. Isso todo mundo vai ter que passar por um julgamento para saber se a pessoa vai ter o mundo vindouro ou não vai ter o mundo vindouro. Esse é o Yom Adina Gadol. Esse é o Yom Adina Gadol, que todo mundo vai ter que passar. E, de novo, o Roshanah é um presente absurdo de Axé. Porque é uma das grandes perguntas, né? Ele falou, o que é Roshanah? É o aniversário da criação do ser humano. O que a Axé não dá de presente para a gente? Um julgamento. Ou seja, vai ser inscrito no livro da vida ou no outro livro. Isso é presente de aniversário? É. Por que é um presente? O que seria da nossa vida se não tivesse Roshanah todo ano? Essa oportunidade da Tchuvá, de Elul, do arrependimento. A gente ia chegar no Lamabá, no mundo espiritual. Ia ser, de uma vez só, todo julgamento de todos os erros. E quantos erros na vida Baruch Hashem? Quando chega Elul, quando chega Roshanah, a gente reflete sobre a vida, a gente muda, a gente recebe coisas para o nosso ano. Na verdade, muitas coisas que a gente recebe, a gente não consegue cumprir. Mas só esse pensamento positivo, essa decisão, que eu quero mudar, quanto vale isso? Que eles chamam, os nossos sábios chamam de Irurei Tchuvá. Pensamentos de Tchuvá já valem. Isso já vale muito. Deus, Deus, Deus do céu, uma pessoa morre, ela só é julgada nesse dia, ainda dócil, um ano? Não, 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 por tudo. Não, em todo o nosso canal, ela já foi julgada. Então, ela tem esse julgamento parcial, mas qual que é a grande vantagem? Que isso vai ajudando a gente a melhorar. Para quando chegar o julgamento, a gente, Baruch Hashem, vai ter menos coisas para pagar. Vai pagar pelos outros julgamentos. Por tudo, por tudo. Quer dizer, juntado todos os anos, todos os julgamentos, todos os atos, vão ser levados em consideração. Então, esse julgamento parcial, ajuda a gente a ir melhorando. Ajuda a gente a refletir. Quer dizer, se não fosse a gente a viver a vida, e Deus nos livre. Exatamente, quer dizer, quando chegasse... Exatamente, exatamente. É verdade. Deus, ele vai dividindo para a gente essa conta, para não vir... Existe um paralelo. Deus não foi obrigado a fazer... Ele não é obrigado a fazer nada. Tudo o que ele faz nesse mundo é um exemplo do que acontece nos mundos espirituais. Então, é um espelho dos mundos espirituais. O julgamento que tem aqui nesse mundo. Como que é o julgamento? As pessoas decidiram que tem o juiz, tem a acusação, tem a defesa. Por que a gente decidiu isso nesse mundo? Porque, na verdade, é um espelho de como é o julgamento lá em cima. Quem é a acusação lá em cima? As transgressões. Quem é a defesa lá em cima? As mitos faltam o que a gente faz na vida. Então, vai ter a acusação. Vai falar, olha, ele fez isso, isso e isso. E a defesa vai falar, olha, ele fez isso, isso e isso. E vai ter a famosa balança se o que vai pesar mais, os nossos erros ou os nossos acertos. Se a maioria dos atos forem bons, essa pessoa vai ter o direito de ir para o Lamabá. Mas não resolveu o problema. Porque o que vai ser feito com todos os erros da pessoa? Vai ficar por isso mesmo? Quer dizer, já que a maioria foram bons atos, os maus atos vão ficar por isso mesmo? Não faz sentido. Não parece justo. E o contrário também. Uma pessoa que Deus nos livre virou um urachá gamura, um perverso completo, e os bons atos dele. Ele não vai ter o mundo vindouro. Vai ficar por isso mesmo? Todos os bons atos que ele fez na vida dele? Não vai receber nada? Não vai, então? Quer dizer, tecnicamente, Deus teria um problema. Mas ele resolveu da seguinte maneira. Ele vai fazer o julgamento. De acordo com a maioria dos atos da pessoa. Os bons atos do perverso e os maus atos do tzadik, a tzadamiut, quer dizer, essa minoria dos atos, yematze a olamaze be atzlahatav be tzharotav, shebo yekabel arashag mul miut tzhut, asher lo be atzlahotav ve atzadik, onesha von otav beisurim shebo. Olha que incrível. O pagamento vai ser nesse mundo. A minoria desses atos vão ser pagos aqui nesse mundo. Os sadikim, eles vão ter que pagar os maus atos, como sofrimentos que ele vai passar na vida. Então, quer dizer que esse sofrimento é um presente de Hashem. É uma limpeza para eu poder ter o meu olamabá. e os rechaim, ao contrário, os rechaim não vão ter olamabá, os perversos, não vão ter essa vida eterna. E tudo que eles fizeram de bom, eles vão ter sucesso aqui. Deus paga para eles nesse mundo. Então, tem o passuk explícito da Torá que fala que Deus, ele joga na cara daqueles que ele odeia para depois despachar. Pode ir embora, acabou. Já receberam aqui nesse mundo e não tem mais nada para receber no mundo vindouro. Já paguei para vocês todos os bons atos que vocês fizeram na vida. Então, qual é o machal disso? Qual seria o paralelo de um grupo de rebeldes que querem derrubar o rei? Apesar do rei ser bondoso, o rei ser misericordioso, vem um grupo de rebeldes e eles querem derrubar o rei. O que eles fazem? Eles sabem que sozinhos eles não vão conseguir. Eles começam a pegar pessoas boas, mas que acabam sendo influenciadas pelas propagandas mentirosas e muita gente boa entra também na rebelião. O que o rei faz? Ele manda o exército, esmaga a rebelião e separa. Os líderes da rebelião vão para um julgamento e aquelas boas pessoas, Maria vai com as outras, que acabaram sendo influenciadas, vão para um outro julgamento. O que vai acontecer? Os líderes recebem pena de morte, vão ser destruídos, acabou. As pessoas boas, eles vão para a cadeia, vão ficar um tempo na cadeia, alimentados com pão e água e depois vão poder voltar para casa, para suas famílias. Naquele dia, chega uma pessoa de fora. O que esse rei faz? Esse rei é bondoso, ele vai matar os líderes, mas ele quer dar um último banquete para esses líderes poderem morrer tendo algum tipo de prazer. Então, está todo mundo na praça central, comendo caviar, comendo as comidas mais gostosas e um outro grupo estão na cadeia comendo pão e água. Então, chega uma pessoa de fora e fala assim, quem são esses que estão comendo banquete? Não, esses são os líderes, são pessoas perversas, pessoas horríveis. E quem são aqueles coitados comendo pão e água? Não, não, aquelas são pessoas boazinhas, são pessoas, mas que tiveram más influências. Esse rei é louco? Esse rei é desequilibrado mental. Ele dá coisas boas para os perversos e ele castiga os bons? Ele falou, volta amanhã. Amanhã a gente conversa. Então, o homem volta no dia seguinte e o que aconteceu? Os perversos estão todos pendurados numa forca na praça central e os bons já voltaram para casa, já estão com as suas famílias, agora pessoas um pouco melhores porque aprenderam com o tapa que tomaram a não seguir pessoas ruins. Então, espera até amanhã. Amanhã a gente vai entender tudo. Quando a chama ele acender a luz, a gente vai entender tudo. A gente vai perceber exatamente. A gente tem, a nossa geração em especial, a geração drive-thru McDonald's, que você aperta o botãozinho aqui depois de 100 metros, já está o lanche todo pronto para você levar para casa. A gente não aguenta e espera nada. A gente manda uma mensagem no WhatsApp. Esse maldito sinalzinho azul do WhatsApp, ele está criando doenças psicológicas nas pessoas de ansiedade. A pessoa, ela recebeu a mensagem do WhatsApp, ai daquele que não respondeu dentro de 10 segundos. Que rutspá é essa? Que descaramento? Que 10 segundos que a pessoa já leu e não me respondeu a minha mensagem? Exatamente. Vai cobrar. Como que você não respondeu? Então, a gente está criando, a verdade, estamos criando doenças novas, psicológicas, com essa nova geração que a gente quer tudo imediatista. A gente quer respostas para tudo agora. Eu tinha um rabino lá no Estivar que ele falava, a gente começava a perguntar muita coisa. Ele falou, olha, quem pergunta muito, Deus chama para responder lá em cima. Então, é melhor ficar com as perguntas aqui embaixo do que Deus chamar para responder lá em cima. Então, dessa maneira, vai ser perfeito o julgamento. Deus quebrando em duas partes, ele vai poder pagar todas as coisas boas, mesmo que essa pessoa não vai ter o mundo vindouro e Deus vai poder cobrar todos os erros, mesmo que a pessoa depois vai ter uma vida eterna de prazer e de coisas boas. Quer dizer, as pessoas que já se limparam e já terminaram todo o acerto de contas, mas ele vai falar de muitas vezes, infelizmente, escolhas erradas que a gente faz, a gente não vai terminar o pagamento aqui nesse mundo. Então, vai ter também pagamentos espirituais depois desse mundo que ele vai entrar. Mas só para a gente entender, tudo isso é bondade infinita do Criador do mundo. Tudo isso ele faz porque ele quer fazer a bondade e ele quer fazer a justiça perfeita. Deainu Sheixaru Atzadikim Levadam. No final das contas, os perversos vão ser exterminados. O que vai sobrar no mundo? Só os atzadikim, só aqueles... O que é o tzadik? De acordo com a definição, que a maioria dos atos são atos bons. Quer dizer, esses vão ficar sozinhos sem a mistura de pessoas ruins no meio deles, E eles, por parte deles, não tem mais nenhum impedimento para receber o prazer do mundo vindouro. Qual que era o impedimento? As dívidas. A gente tem dívidas. Quer dizer, a maioria dos meus atos são bons atos, mas eu tenho uma dívida com as transgressões. Eu não posso receber o mundo vindouro enquanto eu estou com dívidas aqui com Deus. Agora já não tenho mais nada. Final da história, os tzadikim vão ficar sozinhos, completamente limpos, o nome vai ser tirado do SPC, não tem mais dívida nenhuma, não tem nada a cobrar, pode curtir a vontade a eternidade no Lama Bum. Olha o Réser, que a Shem, ele está fazendo com a gente. Viare Shaim e Dahu vai oveido, eles vão ser expulsos do mundo vindouro, eles não vão ter esse direito à vida eterna. E eles não vão ter reclamação nenhuma. Não, mas cadê a justiça de Deus? Eu fiz coisas boas, eu ajudei, uma vez na vida eu dei um real para o mendigo lá na esquina. Cola com a voda. Lembra aquele apartamento de 500 metros quadrados que Minas Chamais você conseguiu comprar e estava pela metade do preço? era o pagamento daquele um real que você deu para o pobre. Está tudo acertado. Não tem nada, dívida nenhuma com você. Tudo vai ser acertado, o miúto, quer dizer, os detalhes aqui nesse mundo e depois vai ser separado o joio do trigo. O joio vai para o lixo e o trigo vai para o Lama Bum. Assim vai funcionar. Então, a gente tem que fazer de tudo. uma coisa, eu fiz um teilinho pequeno. Mas eu gostei de um teilinho que tinha uma tapadura que foi dada no barmite. Me falaram para ir no chefe. Também tinha um teilinho pequeno, mas ele é meio desfazia. Esse teilinho custava R$ 100,00. Eu falei, eu não vou comprar porque vai sair as folhas. pedi para uma cabina e ela falou, eu tenho. Me deu o dela que estava meio ruim a tapadura. Rabina não, era abanito, né? Era abanito. E me deu o outro fechado que custava R$ 30,00. Aí eu mandei consertar o que eu gostei. Quanto custou? R$ 30,00. Eu não quis pagar lá. Está tudo acertado. A chama acerta tudo. R$ 30,00. Então, olha só, até aqui a gente já viu... Tem também um conceito que até 40 dias que não aconteceu na coisa, não é o que é? Então, está escrito 40 dias sem. A Guimarã fala 40 dias que a pessoa não teve nenhum sofrimento, ele deve ficar preocupado que ele perdeu o mundo vindou. Justamente porque esse é o conceito. Quer dizer, se tem pagamento aqui, se não tem sadique no mundo, que só faz coisa boa e não faz nenhuma transgressão. Se ele não está pagando aqui, quer dizer que talvez é porque não tem mais nada lá. Só que a Guimarã deixa a gente tranquilo, falando o que é chamado de sofrimento. Deus nos livre, não precisa ser uma tragédia. Se a pessoa colocou a mão no bolso, que ele queria pegar uma moeda de 5 e veio uma moeda de 10, ele vai ter que botar de novo a mão no bolso, isso já é chamado de sofrimento. Mas olha que incrível, nesse nível é a bondade de Deus, isso ele já considera sofrimento para limpar as transgressões. Mas isso é muito sabido, porque a gente faz sofrimento para nós mesmos. Também? Também? Mas, Sabina, também eu vi um texto que se você não considera que isso era uma caparada... Se você não considera você, vamos depois, a mão no bolso, e eu não considerei que isso era uma caparada de nós... Não é considerado. Então, eu não sei se deixa completamente, mas tem um conceito, tem uma história muito interessante, aconteceu... História real, tinha um homem que estava tendo muitos sofrimentos na vida e ele não está entendendo por que tantos sofrimentos e dificuldades. Ele era uma boa pessoa, então, não é que ele está questionando a bondade de Deus, mas ele queria saber o que Deus quer dele. E aí, falou para ele, olha, tem um grande rabino cabalista, era Shalom Shrab, que mora numa cidade vizinha, vai falar com ele, quem sabe, ele tem os contatos dele celestiais, quem sabe, ele pode ver mais do que a gente. Realmente, os cabalistas, o que a gente vê é uma imagem, eles conseguem ver o lado material e o lado espiritual do que está acontecendo. Antigamente, os sabinos falavam, você precisa consertar isso, o Rapheth Haim, ele uma vez, alguém foi falar com ele, da filha, que não estava fazendo alguma coisa no Shabbat, e fala para ela também não fazer isso. Então, o Rapheth Haim sabia que ela também fazia isso, que não era nem o que o pai foi falar com o Rapheth Haim. Eles sabiam tudo, tudo. Eles olhavam para uma pessoa, eles conseguiam ver tudo o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Quando eu fui a primeira vez para Israel, eu estava com uma turma de jovens super afastados de Torá, de Mitzvot, e a gente foi falar com o Raviá Kovilelo, que é um dos grandes cabalistas vivos hoje em dia. E a gente foi no finalzinho do programa de férias, era 30, 40 dias, e o Rabino lá da Eshevá falou, olha, eu estou deixando vocês irem no final das férias, que vocês estão um mês aqui, comendo comida kasher, fazendo as coisas direitinho para não assustar o Rabino. Quando o Rabino olhasse para vocês, ele ia tomar um susto. Então, deixa limpar um pouco e aí vocês vão falar lá com o cabalista para não assustar muito ele. Eles conseguem ver muita coisa. Então, vai lá falar com o Raph Shalom Sherab, quem sabe ele vai te ajudar a te orientar. Então, ele viaja, ele chega lá na casa do Raph Shalom Sherab, ele bate na porta, Rabanit atende, ah, por favor, pode entrar, mas o Raph está ocupado, senta um pouquinho, ele já te atende. Esse homem, ele senta e ele estava tão cansado que ele apaga no sofá. Ele dorme e aí, de repente, ele acorda, ele está numa estrada completamente deserta, não tem um som, nada. Ele falou, onde eu estou? E ele começa a andar nessa estrada, de repente, ele escuta um barulhão e vem uma carruagem cheia de anjos brancos. Então, ele continua andando, vem outro barulhão, uma segunda carruagem de anjos pretos. Ele não está entendendo o que está acontecendo, ele continua andando naquela estrada até que ele chega numa praça e no meio da praça tem uma balança. E ele chega perto da balança e tem o nome dele escrito na balança. Então, ele entendeu o que está acontecendo, a vida dele está em julgamento. saem todos os anjos brancos da carruagem e ele começa a ver que em cada anjo está escrito a mitzvah que criou aquele anjo. Assim que está escrito no Perque Avot, que todo aquele que faz lo aleino maverá ele adquire, quer dizer, ele cria um acusador contra ele. E todo aquele que faz uma mitzvah está criando um defensor para ele. Então, esses anjos são os anjos que foram criados com as mitzvahs. Então, tem o anjo do Tfilim, tem o anjo do Talit, tem o anjo do Shabbat, tem o anjo da Kachrut. Cada um, esses anjos têm tamanhos diferentes porque depende da intenção que a pessoa fez. Então, por exemplo, a pessoa, ela usou o banheiro e agora ela pode agradecer para a Shem que o corpo dela funcionou perfeito. Ela vai fazer o Matfilah de agradecimento do corpo, a Shere Yatsah. Você criou o ser humano com perfeição. A pessoa fez, mas como ela fez, ela transformou em Tfilah Tadereh. Ela começa na porta do banheiro, termina do outro lado da casa e depois de um minuto ela não lembra se ela fez ou não fez Abrahá. Valeu Abrahá? Valeu. Valeu Amitzvah? Valeu. Mas que anjo que isso vai criar? Um anjo sem braço, um anjo sem perna, um anjo todo torto, um anjo pequenininho. Tem o outro que ele usa o banheiro e quando ele sai ele faz Netilah Tadayim, Uau, e ele faz aquela brahá de agradecimento, ele realmente sente, Deus, obrigado, olha quantas pessoas doentes, Loleino, e o meu corpo funciona perfeito. Esse vai criar um anjo gigantesco, um anjo perfeito, com braços, com pernas. Acabamos de passar pela Keidatitzhak, quando Abraham vai fazer o sacrifício do seu filho, ele está indo com a faca e vem um anjo e fala, para Abraham, não faz nada, não encosta no teu filho, porque agora eu sei que você tem temor a Deus. O que é eu sei? Deus sabe que você tem temor a Deus, não eu. O que o anjo está falando? Eu sei. que anjo era esse? O anjo criado com a mitzvah da Keidatitzhak. Como ele sabe do temor a Deus de Abraham, falou, a minha existência é a prova do teu temor a Deus. Olha a perfeição que eu fui criado, isso demonstra que o teu ato foi um ato de temor a Deus completo. A existência desse anjo e a perfeição dele, então, cada anjo vai ser criado de acordo com a mitzvah, dificuldade para fazer a mitzvah, alegria que ele faz uma mitzvah, tem mitzvah que a gente faz sem paciência e a gente retorce para a reza acabar rápido e a gente, valeu, valeu, óbvio que valeu, mas proporcional ao esforço e à alegria e à entrega que a gente fez dessa mitzvah. Do outro, então, subiram todos aqueles anjos do lado da balança, a balança pendeu, por enquanto, para o lado positivo. Começam a sair os anjos ruins, então, ele começa a ver todas as transgressões que ele fez na vida, todas as coisas que ele brigou, que ele não sei o quê, que ele comeu o que não podia comer e o shabat que ele não respeitou, tá lá, o anjo foi criado também, tem anjo grande, tem anjo pequeno, tem anjo sem braço, porque se ele lutou para não fazer a transgressão, eu não quero, eu não quero, no final das contas, o Yézer venceu ele, ele vai criar o anjo, o anjo pequeno, mais o anjo vai ser criado. Aquela transgressão que ele fez com aquela vontade, esse anjo vai criar um anjo gigantesco. Esses anjos sobem na balança, a balança pende para o lado negativo. Então, o homem fica desesperado, ele entendeu, ele entendeu o que significa isso. Então, ele não sabe o que fazer, ele está desesperado, ele escuta um barulhão, chega uma terceira carruagem de sofrimentos. Todos os sofrimentos que ele passou na vida. Também, tem anjos grandes, tem anjos pequenos, do que que depende, tem sofrimentos grandes que a gente passa na vida, tem sofrimentos pequenos, mas também depende como a gente recebe os sofrimentos. Se a gente recebe os sofrimentos com a Havá, olha, eu sei que é Hashem, e Hashem ele é bondoso, ele é misericordioso, se ele me mandou isso, a Kole Tová, tudo é para o bem, uau, que um anjo de sofrimento gigantesco. Mas se a gente não recebe os sofrimentos, a gente reclama, vai ter aquele anjo de sofrimento pequenininho. Cada anjo de sofrimento vai até a balança e tira um anjo de transgressão proporcional a ele. Então, os anjos pequenos tiram anjos pequenos, os anjos grandes tiram anjos grandes. A balança começa a equilibrar, 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 de repente ele olha e acabou os anjos de sofrimento. Então, ele começa a gritar, manda mais sofrimento, manda mais sofrimento, e nisso ele acorda. Então, ele levanta para ir embora, ela vai dizer, pera, pera, o Rav já vai te atender, não precisa mais, já está tudo respondido. A história é real, a história é real. Quer dizer, assim funciona, assim é o resumo da vida. Sofrimentos são uma bondade infinita de Hashem. Para quê? Para limpar, para limpar qualquer transgressão que fique, para a gente poder depois receber o nosso Lamabá. Não terminou aqui a bondade. Hashem quer salvar todo mundo, ele não quer deixar ninguém para trás. Tem aqueles que fazem de tudo para ficar para trás, Hashem não quer deixar ninguém para trás. ele quer mais um tipo de limpeza. Ele criou mais um tipo de depuração espiritual. Para quem vai ser possível. Por quê? Porque tem gente que já está perdida. Tem gente que não tem mais o que fazer. alguém que o mal conseguiu vencer ele uma vitória muito grande. Mas ele não chegou no nível de extermínio. Tem pessoas que chegaram no nível de extermínio. O Zel não tem o que fazer. Quer dizer, isso que aconteceu agora em Israel. Uma pessoa dessa não tem conversa, não tem o que fazer. Alguém que perdeu completamente o direito de ter qualquer contato com Deus por toda a eternidade. Alguém que chegou nesse nível de crueldade, nesse nível de falta de humanidade, não tem. Tem casos que não tem mais conversa. Não estamos falando desses casos. Pessoas que... Até morte é bom para eles. Não, não. Mas a morte é só o começo de tudo que eles vão sofrer. É só o começo do que vai acontecer com eles. Então, o que vai acontecer aqui? São pessoas que o Yetzer venceu elas e venceu de uma forma muito dura, mas não a ponto deles terem esse veredito de extermínio. Então, é o famoso que é uma forma Gerrinom como purgatório. A palavra purgar significa limpar, espiar uma transgressão. O Gerrinom é um lugar de limpeza espiritual. A bondade já chama, você veio para o mundo para fazer coisa boa. Errou e fez coisa ruim. Já não teria mais chance. Eu vou te mandar sofrimentos nesse mundo para te ajudar a limpar. a pessoa reclama, a pessoa não aceita os sofrimentos. Terminou que não conseguiu limpar. Olha, as regras estavam claras. Deus vai dar mais uma chance que é o purgatório. Bondade em cima de bondade. Tudo é bondade de achando. Então, só para a gente entender, para ir para o purgatório, para esse Gerrinom, tem que ter méritos. Tem pessoas que não têm mérito nem para ir para o Gerrinom. Quer dizer, não é todo mundo que vai. Tem aquelas almas que vão ser desconectadas. Acabou. Aquelas almas que perderam para o Yetzirara, fizeram muita coisa ruim, mas que também têm os seus méritos, também fizeram as suas coisas boas e não conseguiram limpar aqui nesse mundo, vão ter uma chance de limpeza espiritual. nos mundos espirituais. Nesse lugar, a pessoa vai receber os castigos de acordo com os erros que ela fez. O tempo de permanência no Gerrinom vai variar de acordo com os erros que a pessoa precisa limpar. Entre aspas, nossos sábios falam que é uma máquina de lavar. Dependendo da sujeira da roupa, tem que ter mais ciclos de lavagem. Tem roupa que não sujou muito, um ciclo está ótimo. Não tem roupa que vai entrar em dez ciclos de limpeza. O tempo máximo é doze meses. Por isso que a gente não faz, não completa os doze meses de Kadish por um falecido para não parecer que a gente está rezando por alguém que pegou pena máxima no Gerrinom. Mas o máximo que alguém pode ficar no Gerrinom são doze meses de maneira que depois desse castigo não tem mais dívida nenhuma. esse é o último pagamento não conseguiu pagar no mundo material tem o pagamento no mundo espiritual. Depois disso acabou. Limpeza completa. Agora essa pessoa ela pode Agora ela vai receber a recompensa dos bons atos dela. Quer dizer, são duas coisas independentes. As mitzvot que a gente fez vai ser o nível do nosso lamabá e as transgressões que a gente fez vão ter que ser limpas. Ou nesse mundo ou no mundo espiritual. Então, de acordo com o que a gente fez, aí vai ser a nossa recompensa. Então, a gente fala que Baruch Hashem esse passo a mais de bondade de Hashem vai fazer com que uma minoria da minoria sejam aqueles que não vão ter direito a olamabá. A grande maioria Baruch Hashem vão ter esse direito de permanecer para receber essa recompensa eterna do olamabá. Tinha um Rav escutava ele lá em Israel o Rav Vorodians Kishlita ele é o Mazguiach da Echivá de Kol Torá ele falava o seguinte tem uma Mishnah uma Serra de Sanhedrim que fala Todo judeu tem uma parte guardada no mundo vindouro. Mas ele falava ele falava não adianta só ter uma parte guardada escolhe uma parte boa pega um olamabá bom para você não é para mim está bom uma caverna no cantinho lá do olamabá está ótimo se você pode ter um apartamento de vista para o mar com cinco dormitórios com suítes com piscina por que você vai querer ficar numa caverninha lá no cantinho pega um olamabá bom como se pega um olamabá bom de acordo com as mitzvotas quanto mais mitzvot e bons atos e chesed e limudatorá a gente está fazendo eu estou colocando mais um tijolo da minha casa espiritual se a gente infelizmente vai se afundar nas vanidades do mundo material a gente está perdendo oportunidades de construir o nosso olamabá então só para a gente terminar aqui verhinê nimza adin mitralek lexloxah halakim então na verdade a gente vai ter três partes aqui do que que vai acontecer no nosso julgamento o principal vai ficar guardado para o mundo que só vai existir depois do triatametim depois da ressurreição dos mortos como a gente mencionou nos capítulos anteriores tudo que pode ser pago antes disso alguns vão ser pagos nesse mundo e uma parte vai ser pago no então a gente vai ver também lá para frente que tem que tomar cuidado a gente Deus nos livre a gente pode acabar recebendo recompensa de mitzvot nesse mundo e descontando do olamabá por exemplo tudo que envolve que envolve kavod receber honra isso pode estar descontando da gente o nosso olamabá por isso que os nossos sábios falam tanto para a gente fugir de qualquer tipo de honra qualquer tipo de reconhecimento nesse mundo porque qual que é o prazer da honra é um prazer espiritual isso é um prazer espiritual já está sendo descontado do olamabá eu tenho uma história famosa na Guimarã de um raf que ele estava com muita dificuldade financeira e ele começa a rezar para a Shem e a Shem manda parece um pé de uma mesa de ouro ele chega todo contente em casa e a esposa dele fala você sabe o que é esse pé de mesa era a mesa do teu olamabá Deus tirou o pé da mesa do teu olamabá você pediu aqui nesse mundo a Shem tirou o pé da tua mesa do olamabá você vai ter uma mesa no olamabá sem um dos pés esse iraf rezou para Deus ele jogou para cima esse pé da mesa e assim está escrito no talmud que veio uma mão e pegou de volta isso para o olamabá a gente não tem que pedir pagamento de nada nesse mundo tudo que a gente precisa nesse mundo a gente pede a Shem me manda se for bom e se não vai me descontar do meu olamabá se é para descontar do meu olamabá não me manda eu prefiro ficar sem assim tem uma reza tem uma filada do Shlá Kadosh de Parnassá e assim é a linguagem que ele pede para Deus Deus me manda o sustento se não for as custas do meu olamabá se for as custas do meu olamabá me deixa sem aqui prefiro ficar com as minhas dificuldades aqui do que está consumindo aqui o meu sahar do olamabá então Bezrat Hashem a gente vai continuar e vamos ver paramos no meio do dális no meio do quarto o Guernon então é uma limpeza para água para água e vai no meio não o o o o o o Legenda Adriana Zanotto